Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje eu vou gravar um vídeo experimentando um pirulito de escorpião Sim gente, isso mesmo que vocês ouviram, a minha tia viajou para os Estados Unidos E ela trouxe pra mim esse pirulito aqui, se ela quer me envenenar, eu não sei Eu só sei que ela foi lá nos parques da Disney Orlando e ao invés dela me trazer uma lembrancinha do Mickey Não, ela me trouxe esse pirulito aqui E ela também me trouxe essa caixa aqui de grilos Que tem aqui sabor bacon e queijo Que eu vou experimentar no final do vídeo também com vocês Pior que é durinho, sabe? Eu acho que deve ser uma coisa tipo bem crocante Agora vocês não tem noção de como foi difícil abrir esse pirulito aqui, gente Vou mostrar pra vocês Vou fazer uma ASMR abrindo pirulito de escorpião Peraí que é um processo, é que abrir isso aqui, gente Véi, tá impossível Ai, eu vou cerro minha perna Ou, faquinha fiada essa aqui, viu? Bom, agora não tem escapatória Abrir Lembrando que eu vou responder perguntas Enquanto eu chego no escorpião, né? Porque uma hora eu vou lamber, lamber, lamber Eu vou chegar Mas pra esse vídeo ficar mais legal Enquanto eu tô aqui, eu vou responder as perguntas de vocês Que vocês mandaram lá no meu Instagram e aqui no YouTube também E não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal e votar em mim no prêmio do Tik Tok Awards Link pra você poder votar em mim tá aqui na descrição Vota lá na categoria entretenimento de milhões Bora ganhar, gente! Brasil vai ganhar um Hexa e eu vou ganhar esse prêmio Se Deus quiser E aí vai que Deus não quer Seu nome é Nina mesmo ou é só um nome artístico? Meu nome é Carolina com dois N's Agora, de onde veio Nina? Eis a questão e a teoria da conspiração Minha mãe que me chamava de Nina quando eu era criança A gente culpa em ela Depois eu trago ela um dia pra ela explicar de onde saiu esse meu apelido Mas eu decidi colocar a Nina nas minhas redes sociais por causa disso Porque minha mãe sempre me chamou de Nina Então, qual o seu tipo? O que está atrás das câmeras Não O que está dentro do armário Fala que você descobriu recentemente Descobriu qual é a sua sexualidade O que? Sápio sexual Ah é, gente Eu descobri recentemente É isso aí O meu tipo é sapio sexual, gente Descobri esses dias que eu acho que eu sou sapio sexual O que significa Pessoas se interessam pela inteligência uma da outra Então, basicamente, eu me atraio por pessoas que são inteligentes Eu gosto da cabeça da pessoa E aí isso me faz sentir atraída por ela Como é que gravam a cena de beijo? Responde Vem cá, Matheus Vem cá, Matheus Eu vou mostrar pras pessoas como é que gravam a cena de beijo Eu vou cobrar o cachete, tá? Primeiro, sem sentimento, tá? Não se apegue, não se apaixone Sem sentimento? Sem sentimento Tipo você, Elône? Nossa, mas ele tinha, peraí Tá gravado Não adianta agora falar que não tinha mais Você sabia que tinha sensação? Eu gostava Tá, vamos lá É, eu quero saber mesmo Curiosidade Eu não sou ator Como é que é o beijo? O beijo técnico é o que eu vou te mostrar agora O beijo técnico é assim, ó Vamos lá, então Também, você tem que chupar a pirulia de escorpião Pra ele me ajudar a acabar ele Nossa, não dá Gente do céu Horroroso 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 Uma lambidinha de escorpião Uma lambidinha de escorpião Saco Eu vou comer isso aqui sozinha? O vídeo é seu O canal é dela Vão no meu canal que eu chupo Vamos fazer o seguinte Um beijo técnico, gente Não tem língua Então, eu não vou colocar a língua na sua boca Com licença Com licença Nossa, beijei seu queixo Não, não é tipo isso É tipo isso É sério? Não, não Sem língua Então vai Nossa, o vídeo era sobre pirulia de escorpião Virou beijo Gente, não tem mais graça Sai do vídeo Sai do vídeo Sai do vídeo Sai Não tem mais graça Qual o seu signo? Escorpião Brincadeira É a Ares, mas o meu sem dente é escorpião Qual idade você tem E você tem quantas irmãs? Tenho duas irmãs Uma de 26 E uma de 7 anos E eu sou do meio Inclusive, as duas já gravaram comigo Você já namorou quantas vezes? Cinco vezes Cinco vezes eu já namorei E esse é meu sexto aí Meu sexto aí Se você tivesse que comer uma comida pelo resto da vida, qual seria? Bom, com certeza não seria isso, né? Porque vocês já sabem que o gosto é horrível Mas eu comeria uma comida pelo resto da vida? Não, fala a verdade Uma comida Tipo, eu não poderia mudar a comida Arroz, feijão, gente Pizza, hambúrguer Não, enjoo, eu enjoo Tem que ser arroz, feijão Vem pra cá, Matheus Eu me senti num programa do Silvio Santos agora Então, vamos contar pra galera aí Por que você nunca apareceu nos meus vídeos Melhor você contar pra galera por que nunca apareceu Preparem Bom, gente Eu mantinha o Matheus em cativeiro É, ele ficava preso lá Recebendo só pão e água Aliás, pão e coca Cola Todos os dias Em troca de filmar Em troca de me filmar Inclusive, ele que estava filmando esse vídeo agora Entendeu? Então Vai, experimenta aí pra galera E aí O que você achou? Cara É muito ruim É horrível É horrível Cara, já não bastasse ter um escorpião O sabor é ruim O sabor é terebroso O sabor do pirulito é ruim Porque podia ter pelo menos um gostinho bom Não, podia ser bom E aí você ficava naquela, né Meu Deus, tá chegando um escorpião Vou ter que parar de chupar É bom demais O problema é que ele é ruim Do início ao fim Você nem quer chegar no escorpião É O escorpião é melhor que o pirulito É melhor que o pirulito Mas, ó, gente Brincadeira Eu e o Matheus estamos juntos Há um ano e um mês Um dia a gente pode até gravar um vídeo Contando a nossa história Que é muito louca Muito louca Alerta pra gatilhos Mas ele tá sempre comigo Me acompanhando as histórias Nas coisas que eu faço Desde o ano De que eu sou namorado Dia 17 de novembro de 2021 Então estamos juntos Na saúde e na doença Até que o escorpião é um cetário Tá Vamos fazer o seguinte Como esse pirulito aqui Não vai rolar chupar ele Porque o gosto dele tá horrível Eu vou jogar ele na água E eu vou experimentar esse escorpião Vocês vão me acompanhar Experimentando esse escorpião Agora Vou jogar ele na água Vou ver se ele dissolve Assim, sei lá Na água Virar uma melequeira Tá louco Tá horrível Vou morder esse escorpião Vocês vão acompanhar Eu falei que ia morder Eu vou morder Então a gente decidiu Apelar pro plano B Que é tentar jogar água Pra ver se ele derrete E o escorpião sai pra fora Então gente Depois de deixar o pirulito Um tempo na água O escorpião começou a sair pra fora Literalmente Olha aqui ó Dá pra vocês verem Que ele começou a sair E essa é a hora gente Que eu vou finalmente Experimentar meu escorpião Então vamos aproveitar E fingir Que eu chupei esse pirulito Sozinha Tá Que não teve ajuda de água De torneira De nada Que assim Que eu chupei E ficou assim Eu Tá Eu que fiz isso aqui Ele é gelado Ele tem uma pele Meia escamosa Sabe Meio tipo Sei Aplicar Vem cá Matheus Vem cá Vem cá Interessados Comenta aqui tá Matheus é fresco Mas tem gente que não é não tá E é isso aí galera Esse foi o vídeo O que? Você vai comer o escorpião? Eu não vou comer Claro que vai Não Eu falei que eu ia chupar o pirulito do escorpião Eu chupei Lambi Eu nunca disse Eu falei que eu ia comer o grilo Eu falei que ia comer o grilo Você falou que ia comer o grilo e o escorpião Não Eu falei Eu falei Eu falei que ia chupar esse pirulito do escorpião Não Falei Gente eu vou experimentar Gente pirulito não se come Pirulito se chupa Então chupa o escorpião Tira dele Uai eu tô chupando ele Não Pra parar Pode ser advogado do diabo Vai Eu sou advogado do pessoal Tá assistindo o vídeo Pronto Chupei Então tá Vamos fazer assim Vamos tirar ele daí agora por completo Você vai segurar ele pelo rabo Ah vai sair Vai sair a patinha Vai Gente consegui tirar a patinha dele A patinha Nossa não dá nem pra ver isso aí Ué A patinha dele Agora vamos experimentar a patinha dele Que foi o que a gente conseguiu tirar do pirulito Ah Peraí 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 Ave Maria Credo Então gente Tem uma leve crocância Uma coisa ali meio Uma coisa meio francesa Uma coisa meio culinária diferenciada Entendeu E é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal E não Eu não esqueci dos grilos Com bacon e queijo Tá Eu vou comer com o Matheus Não Com o Matheus Se esse vídeo bater pelo menos 5 mil curtidas Então se vocês querem que o Matheus coma grilo comigo Já comei grilo Curte muito esse vídeo Se inscreve no canal se você não é inscrito Porque gente Na semana que vem estaremos aqui Não curtam esse vídeo E estaremos aqui Experimentando essa delicinha aqui com vocês E aqui Detalhe Aqui não tem o que fazer É pôr na boca e mastigar mesmo Tá Sem cuspir Um beijo e fui